Bom dia Jusso. Bom dia. Até perguntei pro Juan ontem, a reação da torcida depois do jogo, de ver de um lado o atlete comemorando e do outro, ela chamando o time, o time foi lá, isso prova realmente que o Curitiba começou o ano diferente, apesar de ainda não ter conquistado o título do Campeonato Paranaense? Olha, sem sombra de dúvida o que a torcida fez, isso vai ficar marcado. Na história do clube, nós somos profissionais, atletas que passaram aqui. A mobilização que aconteceu nessa decisão e depois, claro, do primeiro jogo, ela foi marcante, porque a torcida sempre jogou junto, mas ela externou realmente o sentimento depois do jogo, por tudo que aconteceu. Eu acho que todos colocaram o Curitiba acima de tudo. Eu vi que trabalharam em cima dessa situação e eu acho que o que os atletas estão demonstrando, o resgate que eles tiveram com esse torcedor, foi o que eles demonstraram dentro de campo. Então, as coisas não aconteceram da forma que nós queríamos. É claro que nós também trabalhamos para ser campeão, mas não aconteceu, nós também queríamos marcar história, mas também começa a marcar um legado. Se a torcida reconheceu o trabalho dos atletas, de todos do clube, isso demonstra que o Curitiba está diferente. A gente, em momento algum, pode falar da torcida, que ela foi realmente um diferencial. Sentimentos dos atletas, mesmo depois do jogo, antes, quando a gente recebeu todo o apoio, que era um sentimento, primeiro, de chateado e lamentado não ter dado esse título à nossa torcida, e depois enaltecer dizendo que não vamos mudar mais ainda, mais a vida, mais vontade, para que a gente possa representar melhor essa nação que fez um papel muito bonito, inclusive, né, todas as notícias aí marcantes aí, não âmbito nacional até fora, pela qual foi a postura da nossa torcida. O Gilson, agora já vem Copa do Brasil, você com o time modificado, e na sequência, a estreia no Campeonato Brasileiro. Um bom resultado fora de casa na Copa do Brasil, pode refletir também já na estreia do time no Campeonato Brasileiro? É, o que a gente conversou hoje é realmente a gente buscar, né, os resultados positivos novamente, nós temos competência para isso. Vou te dizer que essa equipe que a gente está mesclando foi muito mais em cima do desgaste da decisão, jogadores que não conseguiram recuperar, não é nenhuma situação, nós queríamos dar continuidade, mas respeitar até porque a gente entende que não quer perder jogadores nesse início, enfim, tentar administrar de uma melhor maneira possível, para que a gente sempre possa ter o elenco à disposição e com força e qualidade. Mas, ao mesmo tempo, aqueles jogadores que estão tendo oportunidade, jogadores também que vinham entrando, que possam ter um desempenho no que nós entendemos que nós vamos enfrentar na Serra Gaúcha. Foram vice-campeões também, uma equipe que compete o tempo todo, a gente passou isso para eles, então, fisicamente, a gente tem que estar bem, não adianta levar jogadores desgastados, que é iminência de lesão, e também tem que estar com saúde para enfrentá-los. Eles são muito fortes nesse sentido, dentro do Alfredo Joacone. E outra é a Copa do Brasil, né? Fazer valer, a gente está numa sequência de mata-mata, estamos com o espírito disso, que a gente possa manter e poder trazer o melhor resultado para Curitiba, que é importante. Gilson, claro que esses dois jogos de final contra o Atlético têm um caráter diferente, até porque eram jogos decisivos, mas na Copa do Brasil vocês vão enfrentar uma coisa parecida nessa questão dos 180 minutos. Que lição vocês tiram, principalmente daquela partida de ida da arena, que os primeiros 90 minutos dessas decisões podem comprometer os 90 minutos do jogo da volta? Então, a gente conversou sobre isso também, né? A gente sempre falou, quando começou a fase aguda do Paranaense, né? Como a importância do primeiro jogo, a gente sempre trabalhou em cima disso. Então, fomos competentes, infelizmente o Curitiba, não sei se perde dois ou três anos o título, perdendo o primeiro jogo. O primeiro jogo fez muita diferença. Eu acho que a gente tem que tirar lição de todos os jogos, mas esse é primeiro, você diminuir muitas falhas, a gente sabe que um jogo decisivo é importante, e você ser uma equipe coopera mesmo, tentar trazer o resultado, tentar buscar o gol fora de casa, que isso qualifica agora na Copa do Brasil, passar o regulamento para eles, a gente entender que não tem essa situação de você, você vai só criar a sequência do resultado se você for uma equipe que realmente seja competitiva, e fazer com que o resultado possa vir para nós. Nós só eliminamos o Guaraní de Sobral, porque entrou com muita seriedade, a equipe criou, soube marcar também. É da mesma forma isso. Então, a lição é que, às vezes, o primeiro jogo fora de casa, ela pode te dar grande vantagem, ou ela pode pôr a situação a perder. Então, a gente conversou muito sobre isso. Copa do Brasil, você tem que viver esse espírito copeiro, para você saber tirar vantagem dos dois jogos. Kleina, bom dia ao vivo. Bom dia. Como foram esses dias aí, desde a decisão, a derrota da maneira que foi, com o placar elástico somando os dois jogos, como foi, como que repercutiu isso internamente para você, aqui dentro do clube? E, por favor, rapidamente, se puder explicar essa opção de poupar alguns jogadores aí no jogo de amanhã da Copa do Brasil contra o Juventude. Olha, nós estamos poupando exclusivamente pelos indicativos que a fisiologia e o departamento médico passou para nós. A gente quer repetir, mas nós também entendemos que é uma semana diferente, porque é a Copa do Brasil, e sábado nós temos uma estreia. Então, você joga a quarta-feira, vem de uma decisão, que não foi só desgaste físico, tem um desgaste emocional. Então, também tem que respeitar os jogadores que estão numa iminência, num alerta, numa lesão, conversamos, achamos por bem e não correu o risco. A gente sabe que perde um pouquinho o conjunto, ainda mais em enfrentar uma equipe do Juventude que foi vice-campeão, uma equipe forte, uma equipe que mostrou seus valores também dentro do gauchão. E para a gente ter uma equipe também, tanto com saúde para quarta-feira, quanto para sábado, poder resgatar, tanto é que aqueles que recuperaram nós estamos levando, que é o caso do Juninho, o caso do João Paulo, jogadores que mantiveram um índice importante, e aqueles que realmente foram em condições de lesão, e aqueles que a gente está administrando. Olha, é claro que a gente lamenta, ninguém fica feliz depois do resultado. Acabei de falar que a equipe do Curitiba também trabalhou para ser campeão, não conseguimos o mérito que o adversário teve. Nós, uma análise que eu fiz, que eu acho que nós vivemos alguns momentos de infelicidade. No primeiro jogo, por mais que nós descaracterizamos um pouquinho a forma que nós íamos jogando, foram 20, 25 minutos de erros assim que nós não vínhamos cometendo, colocamos a decisão em jogo, porque você toma o resultado elástico de três, né? E o segundo jogo passa pelo comportamento do primeiro, então nós tínhamos que ter um outro efeito. Nós estávamos já perdendo o jogo, nós tínhamos que ter uma estratégia. Eu entendo que a estratégia, ela só não foi perfeita, porque os gols não saíram, mas nós conseguimos encurralar, nós criamos seis chances em 20 minutos, sendo que algumas chances claras. Nós entendíamos que se nós encaixássemos algum gol, nós poderíamos estruturar, desestabilizar o adversário e também pegar muito mais força. Então, com o gol do adversário, é claro que eles pegaram confiança no jogo, e aí, claro que nós também não conseguimos manter a intensidade, mas também voltamos, deixamos de lutar. Então, fica a lamentação pelo trabalho que nós desenvolvemos muito forte, mas também fica uma semente e fica um legado. Os atletas, da maneira que eles estão executando, continuarem dessa maneira, que a gente vai fazer de tudo para manter esse conceito dentro do brasileiro. Acredito que vai dar uma resposta que o torcedor quer, que é buscar a vitória, que é ser uma equipe com uma intensidade para você sempre buscar o gol e manter a mentalidade vencedora. A gente sabe, com a entrada do brasileiro da Copa do Brasil, aumenta a responsabilidade, porque aumenta a grandeza da competição. Aumentando a grandeza da competição, foi o que nós falamos para eles, aumenta a grandeza da cobrança, aumenta a grandeza do talento, da resposta do atleta, do treino, tudo isso. Então, conforme a competição, é a grandeza que a gente tem que assimilar. Cleina, em 2015, depois da perda do título para o operário, a equipe do Coxa acabou sentindo essa perda do título, perdeu para o Fortaleza na Copa do Brasil, depois emplacou uma série negativa de seis derrotas em sete jogos no Brasileirão. Como você encara esse risco, nesse ano, dessa perda do estadual poder ou não respingar no restante da temporada do Coxa? Mas o risco sempre acontece. A gente vai fazer de tudo que isso não aconteça. A gente quer ter uma reação, uma atitude para que a gente possa voltar a ter os resultados positivos. Você vê que o Vasco foi campeão e, infelizmente, o Doriva caiu. Mesmo sendo com o título que o Vasco vinha numa situação. Então, vai muito do de como você vai administrar, da reação, falar que a gente já assimilou, já absorveu a perda do título. A gente também é ser humano, trabalhou, a gente também não não posso negar isso, porque a gente está sentindo, mas o que eu falei para eles é várias situações que nós fizemos no campeonato, o apoio que eu passo para eles são os números que eles fizeram dentro do campeonato e o alerta que a gente chama são esses dois jogos. Nós, no campeonato, não tínhamos tomado cinco gols. Volto a salientar que o segundo gol, o segundo jogo, o comportamento que nós tivemos, a gente tinha que correr risco e era inevitável, não adianta fazer uma equipe previsível, eu sei da tradição, da rivalidade, mas eu acho que a gente buscou e dentro da estratégia só não foi perfeito porque os gols não saíram. Mas é assim, rapidamente tentar administrar o melhor possível, que a gente possa fazer um grande jogo com juventude e que a gente possa ter uma excelente estreia. Gilson, é uma pergunta que a gente está fazendo na verdade no Brasil todo, já pensando em campeonato brasileiro, nos últimos 13 anos apenas seis times foram campeões, os mesmos. Então, uma pergunta bem simples, por que o campeonato brasileiro, por que o brasileirão é tão difícil, na sua opinião? É difícil porque são 38 rodadas, é um campeonato que exige muito mais a qualidade técnica, se você não tiver uma reposição, você começa a ter dificuldade para essas ações, eu entendo que o campeonato brasileiro de Série A, o erro tem que ser menor, os grandes elencos que estão denominando a competição, ganhando títulos, são equipes que colocam 35, 40 atletas, sendo que três atletas por posição tem condições de ser titular. Então, você perde jogadores importantes, a reposição é a altura daquele que vinha jogando e você não deixa cair o nível técnico. Mas, para isso, existe também um grande investimento financeiro. Você vê o Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro, ele manteve um exemplo, Júlio Batista no banco. Claro que, na época, me lembro que eles contrataram Everton Ribeiro daqui, o Ricardo Goulart, foi o menino lá que foi crescer, e o Marcelo Moreno que veio do Grêmio. Então, vários outros ficaram no banco, jogadores de nome, mas a hora que esses jogadores estavam ausentes, eles entravam, jogadores experientes, canchados, jogadores de qualidade, conseguiam manter o nível técnico, conseguindo manter. Nós vamos encarar com 38 decisões, mobilizar para cada jogo, eu acho importante você viver um jogo de cada vez, nós fizemos um estudo das primeiras rodadas, daquilo que nós vamos enfrentar, os adversários, isso a gente já fez uma reunião com a comissão ontem, e principalmente a gente poder manter a nossa intensidade. Então, repete muito as equipes que vão em campeãs, aquelas que fazem investimento de grande elenco. É isso que entendo, a gente tem um grupo hoje, é claro que a gente precisa reforçar, precisa agregar valores técnicos, que eu acho muito mais importante. O mercado no Brasil, nos últimos dois anos, eu entendo que ele deu uma modificada, os jogadores da América do Sul, eles estão tendo mais penetração dentro do campeonato brasileiro, até porque os nossos jogadores jovens de qualidade não estão ficando aqui, aí vem o aspecto econômico, que envolve tudo isso, que a gente às vezes não consegue segurar, vem a janela, os jogadores nossos são assediados, eu entendo também o esforço da nossa diretoria para manter esses jogadores, e que a gente possa trazer jogadores realmente pontuais. O que é pontuais? Não só contratar. Eu acho que se a gente for trabalhar em cima da aposta, prefiro trabalhar em cima da nossa base, como a gente está fazendo. Que é os garotos que estão conosco aí, o trabalho do Curitiba, essa interação que nós estamos tendo, a gente está vendo que podemos colher frutos bons. É claro que uma Série A, você não tem como fazer um teste, laboratório, o jogador tem que entrar, tem que dar resposta, mesmo sendo jogadores jovens, mas já estão adaptadas a uma camisa grande, que é a do Curitiba. Cleino, eu queria que você falasse um pouco a respeito do time que vai encarar o Juventude, hoje você treinou o provável time titular. Eu queria começar perguntando se o Kleber vai pelo menos ficar à disposição, ou se ele sequer viaja. Não, o Kleber não viaja. Kleber não viaja, ok. E sobre essa estreia do Maestrico, do César Gonzalez, que enfim vai poder estrear com a camiseta do Curitiba, e também sobre essa formação da zaga, a saída do Alisson Maia, no caso, que seria, em teoria, o primeiro reserva, o reserva imediato do Clássico Claro, e você escolheu, em teoria, também o Rafael Marques. É, mas a gente está bem servido no setor de zagueiros. Isso é uma conversa que nós tivemos com o setor. Nós utilizamos o Alisson na fase aguda, eu vejo que o Alisson é um jogador que vem jogando, mas também vejo o Rafael Marques, com a sua experiência, que vem treinando muito bem. Então a gente tem que aproveitar também todo o momento de cada atleta. A gente ganha também em liderança, em experiência. O Alisson é um jogador, sem sobra de dúvida, um jogador em potencial. Até tinha conversado, se o Juninho não reunisse condições, a zaga que nós trabalharíamos era com o Alisson. O Nery fez sua estreia na Copa do Brasil. Como a gente está mudando por essa situação, a gente optou por aquele que vem treinando bem, que é aquele que está, vamos dizer assim, sem desgaste físico. E eu entendo que esse jogo lá na Serra, contra o Juventude, vai ser de muito contato, de muita competitividade. Então a gente optou por esse tipo de situação. A estreia do César, até para ele, quando ele chegou, criou-se uma atmosfera muito legal, aí as coisas burocraticamente não conseguiram. eu vi que abaixou um pouquinho o nível de entusiasmo, de motivação, que é até normal. Eu acho que nessa semana, quando tudo, a semana passada regularizou, já deu para ver no semblante dele a energia novamente. Isso é bacana. Nunca ele não deixou de treinar. Pelo contrário, sempre foi profissional. Um atleta que nos deu exemplo por tudo aquilo, entendeu, teve paciência para regularizar toda a documentação. E é um jogador que chama muita atenção, pela qualidade técnica, pela leitura, jogador experiente, e que ele possa fazer uma boa estreia. A gente mantém um pouquinho a estrutura dos dois volantes por trás, para ele que possa ter liberdade, colocar os jogadores rápidos e velocidade pelo lado, para que ele possa também servi-los. E é o mecanismo que a gente está trabalhando com homem ou sem de referência. Queria que você fale, Chil, também sobre o Gonzalez. Taticamente, como que fica a estrutura do time com a entrada do vinho? Ele é um meio organizador. Ele é um meio que procura espaço, tenta sair da primeira marcação, como ele tem recurso para isso, ele não dá as condições de fazer a primeira armação, mas também pisa na área, faz a bola parada muito boa. Então, a gente ganha em vários recursos com ele, e sem falar da experiência, é um jogador que está jogando a Copa América, até foi convocado pela seleção para fazer a preparação para os amistosos da Venezuela. Então, é um jogador que chama atenção, espero que ele possa realmente demonstrar se o futebol nos jogos valendo, porque nos treinamentos ele se dedica. E aí o torcedor vai conhecer um jogador de qualidade, comprometido. Claro que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com a adaptação. O futebol brasileiro, eu estava conversando para ele, que é diferente, é que os volantes não só marcam, mas jogam, e saem para o jogo. Você vai ver que, praticamente, dentro de uma Série A, não existe uma equipe que fique só retraída. A gente já foi passando para eles alguns sintomas. E ele também quis conhecer mais o futebol brasileiro, ele que tinha o sonho de jogar aqui, acompanhava, e agora vai virar uma realidade. Então, não existe, falar para ele, não existe jogo fácil, a gente também tem que colocar a nossa qualidade no jogo, e entender que a gente tem que jogar um jogo de cada vez, e fazer o nosso melhor, e desse melhor a gente poder sair com a vitória. Obrigado. Obrigada.